Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu, Padre Delton, chego até você no programa Palavra do Coração para trazer a instrução, o socorro diário de Deus, a bênção do Senhor. Estamos quase, quase no finalzinho do mês de outubro. E eu preciso pedir a você a sua ajuda, a sua doação, para chegarmos ao 100% do projeto Junto ao Coração. Posso contar com você? Posso? Que Deus lhe pague, que Deus lhe abençoe. Tenho certeza, a família Coração Fiel está unida para que outubro fique na história, como mês que celebramos o 100%, se Deus quiser. Jesus explica que, quando dormiam os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É essa série de parábolas de Jesus que trazem temáticas bem rurais. Jesus tenta explicar usando uma linguagem que o povo consiga compreender. Aquela parábola do semeador trata de uma atitude do agricultor, que é semear. E ele toma um outro exemplo para falar do semeador, que depois de colocar no terreno, preparar o terreno, semear o terreno, vai descansar, mas durante a noite vem o inimigo e joga outro tipo de semente, aquilo que nós aqui em Goiás chamamos de praga. Quando você vai fazer uma horta, por exemplo, está lá no meio do pé de alface, do pé de tomate, tem aquela praga que muitas vezes cresce mais rápido do que aquilo que você quer cultivar. Jesus está dando este exemplo para explicar que Deus continuamente semeia a boa semente em sua igreja, no nosso coração. Mas se a gente cochilar o demônio, que é o nosso inimigo, semeia também algo que tenta envenenar a obra de Deus. E como é que isso acontece? Quando paramos de rezar, quando a nossa mortificação se enfraquece, quando permitimos que o amor próprio, o orgulho, comece a modelar os nossos relacionamentos, quando deixamos de fazer jejum, sacrifício, penitência. Ainda nesta parábola, os servos perguntam para o Senhor, queres que vamos e arranquemos aquele joio no meio do trigo? E a resposta de Jesus, não, para que não suceda que colhendo o joio, arranqueis também o trigo. Aqui, Jesus mostra como é a paciência de Deus. O que seria de mim se não fosse a paciência de Deus? O que seria de você se não fosse a paciência do Senhor? Ele permite o mal, muitas vezes, apenas para que haja tempo para a nossa conversão. Mas atenção, a falta de conversão leva-nos à condenação eterna. Na nossa vida tem coisas boas e coisas ruins. Se Deus viesse de uma vez para cortar tudo de uma vez, o que será que ficaria mais abundante? As coisas ruins ou as coisas boas? Então, Deus, na sua bondade, nos dá tempo para que nós, por meio do esforço, por meio da oração, por meio da confissão, comecemos a arrancar, a diminuir as coisas ruins, para que aquilo que é virtude, aquilo que é dom, seja mais abundante. Não percamos tempo. É esta a ocasião que Deus concede para a nossa conversão. Rezemos. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra que vem orientar nossa vida e nosso dia. Queremos implorar. Teu Espírito Santo nos socorra. O preciosíssimo sangue de Cristo, lave. Nosso coração nos encha de esperança e de alegria. A Tua Palavra, guie os nossos passos. Que, pela intercessão de São Miguel, o anjo inimigo, o demônio se afaste. Que sejamos cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração 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 Palavra do Coração